Música Conheci minha habilidade, fui nomeado, roucagui a quarta, sombra do fogo, os caminatos na minha casa E feche a minha velocidade, por um cedo fui treinado, ultrapassando o som, sorrendo o fogo dourado Passa pra cação da vila, controle de javascarato, não importa o que eu tenho de minha casa, não destrói Mesmo que eu tenha morrido, em batalha, meu legado vai se manter para sempre pela marca de um herói Do fogo, não apago o brilho, isso é pelo amanhã Pois ele vive em meu filho, sinta o meu Rasengan Se que acaba com minha vila, vai ter que passar por mim Sua derrota num tempo de um raio, pelo Hirashi Associa elevado, pensamento rápido, gênero, combate com talento, nada, fui também treinado, ninja aprimorado Morri como herói, esse é meu legado Sinto muito, ouve tu e Naruto, meu filho, eu sabia que sua vida seria tão difícil Mas você vai passar por isso, você vai ser reconhecido A silhueta do fogo ilumina a vila, e se for por quem amo, eu sacrifico a minha vida Nós vamos lutar Os Kono-ra Os Kono-ra Os Kono-ra Dá vontade que há em mim, ninguém apagará A chã não vai partir do meu dever, morrer por aquele fim Nós vamos lutar Os Kono-ra Os Kono-ra Conhecerão a força de um Hokage Eu sou a sombra do fogo, vim da curva-me pra ser Eu nasci com um demônio em mim Não entendi o porquê que era tratado assim Mesmo que eu seja um demônio, eu tenho um sonho Um dia eu serei respeitado pelo mundo todo Eu vou calar a boca deles, continuar tentando Porque dentro de mim arti a vontade do fogo Eu sou um tíncio, rique, louvando em minha palavra Mesmo que não acredite, pela dor é real, mesmo com o gênio e o saque Sua força pode ser o passado, eu nunca vou só persistir Foi essa escolha tomada Todo inimigo que eu empretei, conheceu bem como eu, meu jeito Sou tanta gente que eu mudei, eu não sou mais um garoto com medo Até mesmo meu amigo só vem, rompe do ódio, detenta do tempo Um rocadelo, eu me tornei, como eu sou, se foi que eu só sei Precisei, mas sem pai, que eu pensou na minha vida Reencarnação de hachura, criança da profecia Eu mostrei que eu tô certo, e que eu conseguiria Eu sou Naruto, Zuma, que esse é meu jeito Dois vamos lutar Por Konoha Por Konoha Só eu sei o que eu sofri, por tanto tempo eu chorei Mas cresci com meu esforço e meu sonho real Dois vamos lutar Por Konoha Por Konoha Pelo fogo se forma a minha vontade O sétimo Hokage Darukutsu Maraki O Sétimo X, Zuma, que riu da Boruto Esse é meu nome Não vou fugir da luta Pois já tá no meu sangue Eu ponso um Dojutsu no meu olho, o Jogan Eu faço parte da geração que vai brilhar amanhã O meu pai não tem tempo pra família Sempre prioriza a fila Agora eu posso entender Mas vou seguir minha vida Eu vou me tornar um ninja Sem essas amarras de sangue me prender Mas vamos lutar Por Konoha Por Konoha Por Konoha Eu ponso um gol além Pois eu sou o Jogan Faço parte da geração do Dia Dinamo Mas vamos lutar Por Konoha Por Konoha No futuro se reúne já de verdade O filho do Hokage Polo Tuzumaki Eldaru e Reni Rezmo Let's go Yo, Reni Rezmo Let's go Yo, 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 Yo Yo, Yo, Yo Nós vamos lutar Por Konoha Por Konoha Nós vamos lutar Por Konoha Por Konoha Por Konoha